Música Cocada preta e oiú Música Quem quiser conhecer O Brasil, brasileiro, meu bem Tem que uma vez ir à Bahia, se tem Ver o batuque assim Ver o senhor do bom fim Mamãezinha que morreu Muita vez ensinou E na Bahia de Ayá Foi que o Brasil nasceu Chorou, canjiquim, jacaraz Que montou pra iaia Ioiô A Baiana é feiticeira Tem todo xodó da brasileira Amor diferente Daqui É o de lá Doce amor Sim Ioiô Nosso senhor do bom fim Guarde uma Baiana Para mim Ver o senhor do bom fim Mamãezinha que morreu Muita vez ensinou Que na Bahia de Ayá E na Bahia de Ayá Foi que o Brasil nasceu A Bahia de Ayá É o de lá É o de lá